Marcado para amanhã o início do tratamento do vice-presidente José Alencar nos Estados Unidos. O vice-presidente terminou nesta tarde os exames e passa bem. Ele começa amanhã o tratamento com um remédio experimental que ataca a causa do tumor. José Alencar deve voltar ao Brasil neste fim de semana. O hospital em Houston, no estado do Texas, é um dos mais importantes centros de pesquisa e tratamento de câncer do mundo. Antes de ser aceito para o tratamento com drogas experimentais, José Alencar passou por uma série de exames na tarde de ontem. José Alencar vai permanecer nos Estados Unidos pelo período de uma semana a dez dias. Ele vai ser tratado com um novo remédio que ainda não existe no mercado. Está em fase de testes, mas já demonstrou eficiência no combate ao tipo de câncer que o vice-presidente tem. Um sarcoma na parte posterior do abdômen, tipo raro e difícil de tratar. É uma nova tentativa. O vice-presidente da república está indo aos Estados Unidos para fazer uso de uma nova droga que age mais especificamente em alguns pontos da célula e isso realmente pode trazer resultados interessantes. Ao contrário da quimioterapia? Ao contrário da quimioterapia clássica que age sobre as células tumorais, mas também age sistemicamente, inclusive sobre as células normais. Faz mais de uma década que José Alencar, 77 anos, luta contra o câncer. Os primeiros tumores foram descobertos em um exame de rotina em 1997, quando o rim direito e dois terços do estômago foram retirados. Cinco anos depois, outro câncer, desta vez na próstata, também removida. Os dois episódios, segundo os médicos, não têm relação com o aparecimento em 2006 do sarcoma na região do abdômen. O tumor, apesar de retirado, voltou quatro meses depois, situação que se repetiu outras duas vezes. Até que no início deste ano veio a pior fase do tratamento. Na mais complexa cirurgia, a que foi submetido, que durou 17 horas, foram retirados 11 tumores, um deles com 12 centímetros de diâmetro. O cirurgião Adhemar Lopes, especialista em sarcomas, foi o responsável pela operação considerada extremamente arriscada. Esse procedimento cirúrgico foi um ato, que eu não diria heróico, mas de muito risco. Tanto é que ela foi indicada nos Estados Unidos, o colega de lá não quis fazê-la pelo seu risco e nos encaminhou. Mas, felizmente, ele saiu bem durante o ato cirúrgico e no pós-operatório e voltou à sua vida normal, como está hoje. Atualmente, José Alencar não sente dores ou tem qualquer sintoma da doença. Os médicos descartam uma nova cirurgia. A esperança para combater os atuais 18 tumores está na experiência com o novo tratamento. Nada é impossível. É uma droga nova. Isso ainda não foi praticamente divulgado pela comunidade médica. É algo que eu ouço dizer, já uns 30 pacientes fizeram essa forma de tratamento, alguns com bons resultados. E nós vamos torcer para que o vice-presidente enquadre naquele grupo de pacientes bons respondedores e que realmente, se não tiver solução da sua doença, que prolongue muito a vida dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.